Eu tô com uma pessoa aqui muito especial, esse aqui é o Eduardo Cunha. Ninguém mais, ninguém menos que o motorista do ônibus que vai levar a seleção argentina até o estágio do Maracanã pra essa partida importantíssima contra a Alemanha amanhã às quatro da tarde no estágio do Maracanã. Eduardo, como é que é pra você levar tantos craques aqui dentro desse ônibus? Tá acostumado com esse tipo de trabalho? Sim, sim, é responsabilidade, né? Mas tô acostumado já com o serviço. Você tinha me falado que você trabalhou na Copa das Confederações, tá acostumado a levar sempre os craques aí? Quem que você já acostumou aí a levar? Como é que foi? Iniesta, Balotelli, todo mundo. Me conta um pouquinho aqui do como é que foi a vinda do pessoal do aeroporto pra cá no hotel, muita bagunça, como é que foi? Foto, tranquilo, batendo foto, entendeu? Fazendo festa, dançando bastante. Eles estavam cantando, tirando foto, como é que é? Cantando. Você sentiu confiança ali por parte dos argentinos? Estão confiantes em eles. Eu sei que vai ser o anjo da guarda dos caras, eu vi que tinha muito torcedor ali também, cuida bem deles, né? O pessoal brincando com você. Isso, isso, isso. Deu bastante cuidado pra não machucar ninguém, né? Tá aí então a presença do Eduardo Cunha, que tá famoso. Você pode ver, o pessoal já tá pedindo aqui, ó. Mané, Rabin! Tá vendo? O pessoal aqui pedindo pra que o Eduardo tome conta dos jogadores da Argentina. E aí Obrigado.